Música Tem direito de semana, eu vou para a cortiça O que eu quero é alegria Se por um acaso a tristeza aparecer Pode falar que eu não vi Hoje tem festa aqui na quebrada Vem aqui curtir o pancadão Pode falar que o som já tá ligado Todo mundo preparado E as novinha vai até o chão Tem direito de semana, eu vou para a cortiça O que eu quero é alegria Se por um acaso a tristeza aparecer Pode falar que eu não vi Hoje tem festa aqui na quebrada Vem aqui curtir o pancadão Pode falar que o som já tá ligado Todo mundo preparado E as novinha vai até o chão Tem direito de semana, eu vou para a cortiça O que eu quero é alegria O que eu quero é alegria Se por um acaso a tristeza aparecer Pode falar que eu não vi Hoje tem festa aqui na quebrada Vem aqui curtir o pancadão Pode falar que o som já tá ligado Todo mundo preparado E as novinha vai até o chão Tem direito de semana, eu vou para a cortiça O que eu quero é alegria Se por um acaso a tristeza aparecer Pode falar que eu não vi Hoje tem festa aqui na quebrada Vem aqui curtir o pancadão Pode falar que o som já tá ligado Todo mundo preparado E as novinha vai até o chão É isso aí rapaziada Dentro do pancadão você também Eu sou o Triunfo HDS Representando a Zona Leste SP Especialmente Itacoa Minha terra raiz Me orgulho de ser de lá Quebra tudo DJ Demerson Tchar rock Tchar Ya Jafar Tchar Ja Tap Tchar 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 Tet Tchar Tô Tsh T Bus T CPA T�� Tργ Tز T T T